O vídeo de hoje traz uma poesia em homenagem aos dias dos pais. Na verdade, também relata como a poesia surgiu na minha vida. Nesse vídeo eu faço uma homenagem ao meu avô, que foi um grande pai para mim. E se você curte o meu canal, compartilhe, curta, convide seus amigos, ative o sininho. Então vamos para mais uma poesia e um feliz dia dos pais a todos os pais. Gratidão. Meu avô, meu primeiro poeta. Me lembro, sentado em sua escrivaninha, rodeado de livros. Escrevia cabisbaixo, compenetrado, com suas mãos cansadas. Entregava-lhe versos que, na época, eu não entendia nada. No colégio em que eu estudava, a poesia já morava em mim. É que eu ainda não me dava conta. Aparecia em minha redação, mas nunca dei muita importância. Afinal, achava natural, e nada demais, conseguir altas notas, qualquer fosse a dissertação. Na juventude, me chegou Belchior, com sua velha roupa colorida, com seus poemas e seu violão. E com ele, descobri que o infinito vinha do que sentíamos no coração. Ao passar dos anos, fui ficando faminto. Devorava livros por entre páginas e páginas, que meus olhos amavam ler. Era minha razão de viver. Nessa trajetória, passei a conhecer Minha Couto, Neruda, Pessoa, Quintana, Meireles, Caio, Fernando Abreu, Leminski, além de Drummond e tudo que era underground. Mas foi, em uma madrugada, tempos depois de perder um grande amor, que o poeta que morava em mim me despertou, me arrastou da cama e me levou pela primeira vez ao computador. Com um cigarro aceso ao lado, escrevi a minha primeira poesia. E lembrei do meu avô. E entendi o porquê recebi dele esse dom. Herança de DNA e de coração. E entendi também, porque na época, quando o vi escrevendo, eu não entendia nada. Eu ainda era um garoto que não sabia de nada. E agradeço a ele, até hoje, por ser quem eu sou. Que com o seu velho brasileiro, o meu bom e velho avô só me ofereceu amor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto